Brenda é presa em Família é Tudo e se revela como o grande vilã. Brenda enfrentará a justiça em Família é Tudo. Após ser desmascarada, ela tentará fugir com passaporte e dólares em mãos, mas será capturada antes de deixar o país. Vilã enfrentará acusações graves, incluindo os assassinatos de Pedro e Joana, além das tentativas de matar Vênus e Léo, as cenas prometem emocionar o público a partir do dia 10. Antes de tentar escapar, Brenda armará um último golpe. Ela ordenará a Oral, seu fiel comparsa, que leve Vênus e Léo para um chalé remoto. Lá, a vilã confessará seus crimes à Esnora, provocando uma discussão acalorada. Brenda prometerá um reencontro de Vênus com o pai, mas a tentativa de manipulação falhará. Ao tentar convencer Léo a fugir com ela, o jovem a rejeitará, expressando repulsa por suas ações. Eu tenho nojo da minha mãe, dirá ele. Após o plano falhar, Brenda permitirá que Oral finalize o serviço. Ele deixará os mocinhos desacordados no chalé e iniciará um incêndio para eliminar as testemunhas. Contudo, o plano não se concretizará. Tom aparecerá a tempo de salvar Vênus e Léo, resgatando-os das chamas. Vênus, então, avisará Murilo Osobre a tentativa de fuga de Brenda. Murilo agirá rapidamente. Ele alertará um delegado, amigo seu, e ambos irão ao aeroporto para interceptar Brenda. As cenas que irão ao ar no dia 12 mostrarão Oral exigindo mais dinheiro de Brenda. Resultando em uma briga, Oral fugirá com o dinheiro, deixando Brenda desesperada. Você não pode me deixar sem nada. Os meus cartões vão ser cortados. Até chegar na Suíça eu vou precisar de dinheiro, reclamará a vilã. Enquanto Brenda lida com a traição de Oral, a polícia se aproximará. Murilo confrontará a vilã. A senhora tentou matar a Vênus e o Léo não foi. Brenda negará. Eu não sei do que você está falando, porém, Murilo responderá. Sabe, sim, a Vênus me contou. Ela não morreu. A senhora vai ser presa pelos assassinatos do pai da Vênus, da Joana, e por tentativa de homicídio da Vênus e do Léo. Finalmente, um policial algemará a Brenda, que finalmente é presa, mas insistirá em sua inocência. Eu não fiz nada. Quem fez foi esse assassino aí. Não me toque. Eu sou inocente. Eu nunca machuquei ninguém. Brenda terminará. Gostou de saber dos próximos acontecimentos da novela Família é Tudo? Então não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para ajudar o canal Tial. E até o próximo vídeo.